A Organização Mundial da Saúde alerta que as doações de sangue voluntárias e não remuneradas precisam aumentar rapidamente em mais da metade dos países para garantir um suprimento confiável de sangue seguro para os pacientes. Segundo a entidade, são colhidas anualmente 108 milhões de doações. E metade disso, gente, é em países de alta renda, onde estão menos de 20% da população do mundo. A taxa média de doação de sangue é nove vezes maior em países de alta renda do que nos países de baixa renda. O tema da campanha deste ano, o Sangue nos une, compartilhe vida e doe sangue, destaca a solidariedade e o vínculo entre doador e paciente. E chama a atenção para o papel dos sistemas de doação voluntária, no sentido de incentivar as pessoas a cuidar umas das outras e a promover a coesão da comunidade. Atualmente em Santa Catarina, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o Hemosc, mantém o estoque estável de sangue.